Já que você era apaixonada por ele? Se eu era, era muito apaixonada por ele. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Oito meses, quase nove meses. Eu era muito apaixonada. Gente, tipo, vocês não tem noção. Eu dava minha vida por aquele menino. Só que era tudo manipulação que ele tava fazendo comigo, porque ele queria usufruir do que eu tinha pra oferecer naquele momento. Mas você não sabia disso quando você ficou com ele? Não, não sabia. Eu era uma tonta, tipo, mulher apaixonada é muito burra, gente. Pelo amor de Deus. Em algum momento você chegou a perceber isso, essa manipulação? Ou que você é uma mulher inteligente, em algum momento... Ele dava em cima da Denise. É, aliás, Denise... Na minha frente, eu peguei ranço dela. E ele, sim, você insistia. Ele dava em cima de mim. É verdade, mas... Mas ele dizia pra mim que era ela que dava em cima dele. E aí, Denise, conta. E eu ia acreditar em quem? Nele ou nela? Ele que dormia comigo ou nela? Mas aí você vê qual é a postura de uma, a postura de outra. Eu conheço ele, ele é um amigo meu, tanto que a versão que ele conta é outra, né? Mas se eu fosse homem, até eu, quer dizer, eu sou, né? Mas se eu fosse 10 centímetros mais, bofe, até eu dava em cima da Denise, meu amor. Todo mundo é em cima da Denise. Estava em cima de mim. Mas ele é meu amigo e tal. Mas o que eu discordo, Lua, que eu acho que você pensa como eu, é, independente do comportamento abusivo, da manipulação, você tem que ter como cláusula pétrea, por isso que eu falo hoje, tem tanta informação, de perceber o cara... Peraí, tava fazendo isso comigo, tá me batendo e eu tô gostando? Não, não é gostando, Dey, não é assim. Eu sou da Bahia, eu moro aqui em São Paulo sozinha. Mas bateu, gata, bateu. Entendeu? Ele tava morando dentro da minha casa. Ele me batia, depois eu falava, eu quero terminar. Ele dizia que ia se matar. E aí, você conta na boa... Você tava ligando se ele se matasse? De madrugada, dizendo que vai se matar dentro de casa. Chama o Samu, liga pra 190, que vai se matar, peraí, amor, agora... Olha, se você se matar agora... Ele não deixava eu pegar o telefone, meu telefone, ele quebrou, espedaçava, porque ele picava na parede. Era eu pegando o telefone negro e jogando na parede. Minha gente, ele fez isso uma vez, a segunda já não entra na tua casa. Como não entra se ele não sair, ele morava lá? Mas então você pode sair. Como é que eu vou sair da minha própria casa? Eu tenho um áudio aqui falando, ele me agredindo no áudio. Mas peraí, é isso que eu tô dizendo. Eu falo, se você não sai, saio eu. E foi nesse dia que eu consegui, porque eu moro no 12º. Eu chamava o elevador, o elevador demorava pra subir. E aí, ele sempre me voltava pra dentro de casa, me arrastando pelos cabelos. O que é isso? Me arrastava pelos cabelos e não deixava a marca. Batia minha cabeça na parede, me arrastava no chão, enfiava minha cabeça dentro da pia, virava pra mim e falava, liga pra polícia agora, cadê a marca? Dentro da pia? Por que você não ligava? Minha gente. Porque ele não tinha o telefone, o telefone não tava na minha mão, e tava na mão dele. E o dia seguinte? O dia seguinte, o que é que acontecia? Vinha o arrependido, o amor me perdoa por tudo que eu te fiz, e eu de cara fechada. Douglas, eu não quero papo. Mas aí você perdoou, eu tô te falando, como é que você vai perdoar uma pessoa que pega com a tua cabeça e bate? Não, mas... A sangra? Isso era amor, era onde? A minha amiga passou por várias agressões e só saiu porque eu tirei ela, eu postei tudo no meu stories. Alô, mulheres do Brasil. Alô, mulher. Isso não é amor. Não é fácil, Denise. Mas isso não é amor. Eu recebi, depois que eu postei da minha amiga, eu fiz um destaque chorando no Instagram, falando, gente, eu tô com uma amiga minha, ela sofreu uma agressão agora, tá toda roxa. O que eu faço pra tirar minha amiga de lá é muito ruim passar por isso. Um dia de operada, eu recebi um caminhão de direct, de mulher falando, eu moro com o meu marido até hoje, ele quase me mata todos os dias. Sim, mas o apartamento era seu. Eu não tenho pra onde... Ele não saía. Como saía? Chama a polícia. Ele não saía. Chama a polícia. Um aze zero. A avó dele tinha morrido, tinha dois meses. Morreu a avó. Todo homem, ele é muito machão, agora, quando chega a polícia, meu amor, o negócio é fino. Ninguém mais quer se matar, ninguém mais quer bater em mulher, tá tudo certo, entendeu? Sabe o que ele falava? Mas desculpa, Jac, você conhece tanta gente na minha amiga. Tá bom, mas calma lá também, se ela tá dizendo que ela não conseguia, porque ela não conseguia também, né? Ó, ele falava assim pra mim. Eu respeito a sua história, mas em muitas vezes você foi... Sempre a culpa é da mulher, é muito engraçado, né? Não, não é a culpa é da mulher. Não é isso. Não, eu vi, eu fui obrigada a ouvir, por que você não saiu disso antes? Por que você permitiu isso? Gente, no outro dia, ele virava e falava, tá bom, amor, você não me quer mais, eu vou embora. Sim. Ele arrumava tudo, ele fazia todo o circo. O que eu tô falando não é a culpa da mulher, o que eu tô falando pra nós mulheres, nós temos que ter força pra dizer não a isso. Mas Denise... Aí é uma questão de autoestima que tem que tratar com a doutora. Mas pra quem tá de fora... Exatamente. Aí é uma questão de autoestima. Gente, vamos organizar o barraco? É isso. Aí é uma questão de autoestima que tem que tratar com a doutora. Autoestima, exatamente. É isso mesmo. É uma questão de autoestima e de segurança. Às vezes a mulher... A coisa mais difícil que a gente tem é ter autoestima. Quando você tem autoestima, você consegue segurar, falar e falar, olha, acabou. Mas às vezes a gente tá com a autoestima, porque quando você vai vivendo um relacionamento abusivo... Ele destrói a autoestima da gente. Ele acaba com a nossa autoestima. Ele me chamava de gorda, ele me chamava de porpeta. Ele vai acabando com a gente, a gente se sente a última pessoa e começa de verdade a achar... Ele nega a nossa realidade. Ele falava que eu não era nada sem ele, que eu não era ninguém sem ele. Ele olha pra você, linda, você é uma porpeta, você é uma gordinha. Ninguém quer você. Você é burra, você é feia, você não vai conseguir nada. E a nossa autoestima começa a dar muito medo de você não ter amigos, de você não ter mais ninguém. É o abuso psicológico. 100% sozinha. Ele tira todos os amigos. Começa pelo abuso psicológico e vai pro abuso físico. Então você tem muito medo, por isso que precisa de muita coragem. E quem tá vendo que a pessoa tá envolvida disso, não acusa, apoia. Apoia, dá carinho, dá força, fica do lado. e entende quando as pessoas precisam, olha, não acusa, vai lá, pega na mão, eu tô aqui com você. Essa coisa de vai, volta. Não, não tem problema. Você voltou, mas daqui a pouco você termina de novo e eu tô aqui com você.